Olha, esse treinamento, mente magra, corpo magro, conquistando o seu corpo ideal com a energia da mente, ele tem técnicas que servem para tudo na sua vida, só que ele é organizado para você emagrecer. Ele é organizado, tem técnicas, tem estratégias, tem mais de 10 estratégias para você criar um verdadeiro raio laser para você eliminar gordura. Mas como eu disse para vocês anteriormente, esse treinamento, ele tem muitos efeitos secundários positivos. Aumentar sua autoestima, tirar dores de cabeças psicossomáticas, deixar você bem com a vida, fazer com que você perceba que saúde é importante e reconquistar a sua liberdade, a sua certeza de um futuro melhor. Olha, é muita coisa de bom que traz. E tem muita gente vindo participar desse treinamento por causa das técnicas, que servem para tudo. Eu vou chamar o Décio Lopes de Oliveira Júnior. Ele é técnico capilar, ele tem um corpo já legal, mas vivia em baixo astral. Vamos ao depoimento do Décio. Bem, estou aqui com o Décio Lopes. Ele fez o curso Mente Magra, Corpo Magro, e a pergunta é, o Décio, você que fez o curso, qual é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que são seus amigos, pessoas que você conhece, ou que tenham a mesma necessidade que você tem, ou seja, você fez por ansiedade, estresse no seu dia a dia. Qual é a mensagem que você leva a essas pessoas que precisam também deste curso? Olha, acho que primeiramente o curso abrange todo um sistema interno da pessoa. Ele não só trata de um efeito, mas ele vai até a causa. Então, uma vez que você se conhece, se torna mais fácil você cuidar do seu mal. Acho que cada um de nós carrega uma certa debilidade física, emocional, mental. E o curso, principalmente para o lado físico e emocional, acho que ele trabalha bastante, trazendo a possibilidade da pessoa se descobrir, se conhecer, e realmente ir direto à causa na busca da solução do seu problema. Então, o curso é bem completo. Obrigado, Décio, pelo seu depoimento e a gente que agradece.